Tudo bem galera, beleza? Estamos aqui hoje com o Ricardo Maduro, vamos fazer uma entrevista com ele sobre o carro dele, um carro que foi restaurado, que ele vai explicar para vocês tudo que foi feito, vocês vão conferir aí, vou passar para ele aqui e vocês vão estar curtindo um pouco do que ele fez. A gente está aqui com o Willys Overland, é um carro feito em Toronto, no Canadá, esse carro é bem raro, a gente já está com ele há 10 anos, até hoje não se encontrou outro Willys Overland no Brasil, esse é o único 1926, se alguém souber de alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente, também está trocando umas figurinhas aí, é um carro que foi totalmente restaurado, não existia porta, não existia traseira, raiamento de madeira, feito com jacarandá, motor totalmente feito, mecânica todinha feita, é um carro de 34 cavalos, é uma potência de, ele é 2.5, porém, pouca, muita tração e pouca velocidade, chega mais ou menos a uns 70, 80 por hora o máximo, mas é um carro interessante, temos aqui o Banco da Sogra, que é chamado Banco da Sogra, que é mais um banco traseiro, e assim, eu acho que na particularidade maior dele está a raridade, tudo bem? Vou tentar mostrar para vocês aqui, um pouco do estado que estava antes, apesar dessas fotos serem mais antigas, não está muito boa, mas vocês vão ter uma noção de como estava e como ficou agora, né? Como é para você ver? Ele esteve aqui, eles não conseguiram restaurar o velocímpio, abriram um buraco, colocaram outro velocímpio, mas eu já tampei ali e consegui restaurar o velocímpio original, está tudo funcionando aí, estava bem ruimzinho, né? Vamos lá, aqui a gente está arrastando ele, deixa eu pegar uma foto mais interessante aqui, aqui ó, esse carro eu comprei, ele era essa parte aqui, então ele tinha para-lama dianteiro, estripo para-lama traseiro e a frentinha, então toda essa parte que vocês estão vendo aqui ó, a porta traseira, a capota, todinho, foi tudo fabricado pela gente. Eu mexo com restauração, já tem na faixa de 12 anos, o meu nome é Ricardo Maduro, é restauração Maduro, se alguém quiser entrar em contato aí, eu estou com o telefone 35-999-53-1439, além de restaurar carros, a gente também mexe com restauração de ventiladores antigos, batedeiras, balança, o que for de antigo e quiser ser restaurado, entra em contato com a gente aí e a gente vai conversar para poder chegar aí num acordo aí. Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!